Best for Soil. Composto. Informações práticas. Olá, o meu nome é Alfred Grande. Este vídeo Best for Soil fornece uma introdução à produção e aplicação de compostos termofílicos. No final do vídeo encontrará informações adicionais sobre esses tópicos. Assista também aos outros vídeos do Best for Soil sobre compostagem e a outros tópicos relacionados com a saúde do solo. A matéria orgânica compostada, ou MOC, é um produto produzido a partir da decomposição microbiana da MO, em condições aeróbias. Dependendo do método de compostagem, tamanho, intensidade de operação e matéria-prima utilizada, pode ser produzida uma grande variedade de compostos com diferentes qualidades. O composto termófilo, também chamado de composto apodrecido a quente, é o composto mais comum. Pode ser produzido em diferentes escalas, desde pequenas pilhas com reviramento manual, até métodos de compostagem em escala industrial com reviradores atrelados a trator, ou mesmo reviradores autopropulsores. O composto termófilo atinge temperaturas de 60 a 65 graus Celsius durante vários dias em toda a pilha. Essas temperaturas garantem a morte ou perda de viabilidade de sementes de plantas daninhas e de patogénicos no composto. A produção de composto está subjacente a diferentes regulamentos em cada Estado membro da União Europeia. Mesmo esses regulamentos diferem dependendo do tamanho da operação, dos recursos utilizados e do risco de contaminação pela produção de composto, por exemplo, para as massas de águas superficiais e subterrâneas. O local perfeito para instalar a sua área de produção de composto depende de uma ampla variedade de características. Além de seguir as normas locais e estatais, a principal decisão a ser tomada é efetuá-la numa superfície impermeabilizada, onde seja possível controlar e recolhecer os escoamentos e trabalhar em condições úmidas ou compostar diretamente na superfície do solo. Convém estar ciente das acessibilidades e custos de transporte, mas também das emissões da pilha de composto, como os cheiros, as poeiras e contaminações e o seu potencial impacto no ambiente circundante. Se desejar produzir o seu próprio composto, a disponibilidade de matéria-prima na sua zona é decisiva. A característica mais importante a considerar é a relação carbono-nitrogênio da sua matéria-prima inicial. Os estrumes geralmente trabalham bem, especialmente se incluírem material de cama rico em carbono. Com outros recursos, é necessário fazer misturas iniciais. Todos os organismos precisam de uma diversidade de condições ambientais para se desenvolverem. Isso também é válido para os micróbios que produzem o composto termófilo. A disponibilidade de oxigênio na pilha de composto e um teor de umidade de 60% a 80% é fundamental. Para manter o processo em funcionamento, é necessário que exista uma estrutura física suficiente na pilha para permitir a presença de oxigênio, mas também é necessário revirar as pilhas frequentemente em quase todos os processos. Neste momento, podem ser feitas correções no teor de umidade, por irrigação, mas também para alterar a relação carbono-nitrogênio, pelo menos no início do processo. Dependendo do tamanho da operação, é necessária mais ou menos tecnologia para produzir compostos de alta qualidade. Na escala agrícola, é necessário um grande carregador frontal para construir e movimentar a pilha, mas também para carregar o material através de um crivo. Para a distribuição, também é necessário um espelhador de composto. O reviramento das pilhas de compostagem é um processo lento. Portanto, a melhor opção é um trator que possua uma caixa de velocidades reduzida que possa movimentar à velocidade de 200 a 400 metros por hora, ou o revirador ter a sua própria força motriz hidráulica e capacidade de empurrar o trator em marcha neutra. A maior parte da tecnologia de compostagem pode ser facilmente partilhada por vários agricultores, alugada, ou o trabalho pode ser realizado por profissionais contratados. Além de se focar na otimização da produção do material, também é importante monitorizar a qualidade do material produzido. Preparamos um vídeo Best for Soil sobre esse tópico. É fundamental informar-se sobre os regulamentos locais e nacionais em relação à aplicação de composto. Estas regras podem insistir em certos parâmetros de qualidade, mas também no momento em que a aplicação poderá ocorrer e na quantidade de composto que é permitida distribuir em terrenos ao ar livre ou numa estufa. Dependendo do tamanho da operação, muitas vezes a aplicação de composto pode ser feita por terceiros. As empresas profissionais não têm apenas a tecnologia certa, como por exemplo o sistema de ajuste de pressão dos pneus, como também pode frequentemente ajudar na documentação necessária à aplicação de composto. A produção de composto é um processo que requer muito conhecimento e alguma experiência. Se desejar obter mais informações sobre compostagem, sinta-se à vontade para visitar o site Best for Soil, onde poderá encontrar recursos adicionais.